Sei que mais nada Mesmo que você me mande embora, eu me queijo Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor O que foi que houve pra você mudar assim? Não posso crer que você não goste de mim Oh querida, eu juro que demais ninguém cedei Meu coração, eu tenho só a você, meu amor Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor Talvez você já tenha um outro em meu lugar Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar Só me resta então dizer adeus e confessar Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor Vivendo sem você, meu amor Vivendo sem você, meu amor